Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Pace, eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada hoje é a Patrícia Machado, coordenadora do Museu de Arte Contemporânea de Elvas. Olá Patrícia, muito obrigado por estar estes minutos a conversar comigo. Bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Então, começando pelo princípio, gostava que me falasse um pouco das origens e da missão deste Museu de Arte Contemporânea em Elvas. Este museu, portanto, nasce em 2007, comemorou agora 15 anos, nasce com a coleção António Cachola, que é uma coleção privada de arte contemporânea, que começa a ser feita, portanto, desde os anos 80 até agora à atualidade, aos artistas mais jovens, tem a particularidade só ter artistas portugueses e a missão deste museu, portanto, é dar a conhecer esta coleção, é fazer parcerias com outras entidades e contribuir para a descentralização do acesso à arte contemporânea dos grandes centros, uma vez que o museu é localizado no Alentejo. Nós já vamos falar um pouco dos 15 anos que se comemoram agora em 2022, mas queria que nos falasse um pouco, se possível, da transformação do local, que se conheceram um hospital para ser um museu atualmente, como é que foi essa transformação? Tem ideia? O edifício era, pertencia à Misericórdia, foi ao hospital da cidade e houve um projeto de recuperação em que a parte arquitetónica foi respeitada e, portanto, mantida a traça original do edifício e as galerias são bonitas, são amplas, mas que também são neutras e que permitem também, por vários tipos de exposição de arte contemporânea. E então, como eu já referi, realmente o Museu de Arte Contemporânea de Elvas faz, em 2022, 15 anos. O que balanço é que se consegue fazer destes 15 anos de atividade? Eu não sei se a Patrícia está há tanto tempo à frente do museu. Está pronto. Então, o que balanço consegue fazer? É um balanço muito positivo porque, ao princípio, foi estranho, não é? Porque a população não estava familiarizada com o Museu de Arte Contemporânea. É um processo que ainda está em curso, mas trabalhamos com as escolas, trabalhamos com as universidades sénior, com a comunidade e, hoje em dia, já temos uma ligação estabelecida nestes 15 anos. Vimos de uma época de dois anos de pandemia, portanto, difícil e não quisemos, portanto, comemorar os 15 anos sozinhos. E aí surgiu um projeto de comemorar em rede. Portanto, convidámos 25 instituições para comemorar connosco e trazer ao Alentejo grandes colecionadores e instituições ligadas à arte contemporânea, aqui à cidade de Elvas. Pois, eu ia precisamente perguntar como é que está a ser celebrado este 15º aniversário, portanto, é com esta iniciativa que me falou, que já começou em julho. Começou, portanto, agora no dia 15 de julho e, portanto, o projeto tem a diretora artística Ana Cristina Cachola, portanto, foi ela que fez e que pensou toda esta comemoração e conhece bem a coleção, porque é uma ligação afetiva à mesma, uma vez que é filha do consumidor. E, portanto, surgiu esta ideia de trazer, é um desafio enorme, foi muito difícil, foi preciso de alguns apoios e muito boa vontade para podermos concretizar este projeto, porque são muitas instituições e muita burocracia para cada uma, não é? Trazer à cidade, mas precisa ter um feedback incrível, portanto, de todo o país. Muito bem. E até quando é que se estendem as comemorações? É até o fim do ano? Há uma data limite? Ou se continua? Portanto, até dia 15 de agosto todos os 24 espaços são visitáveis. Depois do dia 15 de agosto, esses 24 espaços terminam, mas a exposição do museu, que se chama Quem Nos Salva, fica até janeiro de 2023. Muito bem, muito bem. Eu gostava que já me referiu que esta coleção António Cachola tem exclusivamente artistas portugueses. Que outras características é que é que identifica nesta coleção tão especial? É uma coleção que acompanha, portanto, o que os jovens artistas estão a produzir e que estão a emergir no mercado, portanto, isso é muito curioso, não é? Sim. Porque é um colecionador que continua a adquirir e a comprar, portanto, não estagnou, não parou. E esta vertente de apoiar jovens artistas eu acho muito importante, porque eles são o futuro, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu sei que o museu também tem um espaço de exposições temporárias, estou certo? O museu só tem espaço de exposições temporárias, não tem espaço permanente. Ok, eu dava a pegar, ok. A coleção começou com cerca de 300 obras, neste momento são cerca de 900, portanto, é impossível mostrá-las todas, portanto, tendo uma rotatividade. Certo, certo, certo. Depois também, a coleção tem todo o tipo de expressão artística, portanto, pinturas, escultura, performance, vídeo, gravura, fotografia, tem um pouco de tudo. Ou seja, dá para variar bastante. Qualquer tema que se queira trabalhar, dá para encontrar soluções. Muito bem, exato, estou a perceber que sim. E o museu também mostra outras exposições que não da coleção António Cachola? Sim, o que nós temos feito é parcerias, ou seja, em que a nossa coleção entra umas parcerias, já fizemos com o Serral, já fizemos com o CCB, com a Cultura Geste, e aqui com o MEAC, temos uma relação transfronteiriça, que é o Museu Extremeiro Ibró-Americano de Arte Contemporânea de Badajoz. Muito, muito bem. Portanto, que fica muito perto aqui da... Sim, da Altax, não é? Estamos na fronteira. Exato, exatamente, exatamente. Queria perguntar-lhe se acha importante descentralizar a arte contemporânea, com iniciativas como este museu. Muito, e portanto surge agora na política do país criar uma rede nacional de arte contemporânea e acho que nós já preconizámos um pouco isso, porque começámos já a trabalhar em rede ainda antes dela se concretizar, não é? Mas eu acho que é muito importante, porque ter tudo só nos grandes centros acaba por não chegar a muitas pessoas, não é? A arte é feita para se usufruir, não é? Não é só para as elites ou só para aqueles grandes centros. Sem dúvida. A verdadeira essência da arte será a usufruir por todas as pessoas, não é? Ser desfrutada por todos, com certeza. Sim, e apreciada. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu penso que a rede portuguesa de arte contemporânea vai dar um contributo também para... Eu acho que vai. E se calhar também criar aqui umas sinergias que ajudam... Os lugares que estão fora dos grandes centros, tudo é mais caro para nós, não é? Portanto, nos transportam, porque é tudo vende de propósito. Se calhar se criarmos aqui umas sinergias, acabamos por todos beneficiar, se calhar até a nível de recursos humanos ou até a outros níveis econômicos, que possamos também ser... Trabalhar em rede. Eu acho que é fundamental, porque é muito difícil manter estes projetos vivos. Sim, sim, faço ideia. Muito bem. Queria terminar perguntando-lhe como é que vê o panorama cultural da região de Elvas, assim, de um modo mais geral. Eu vejo em crescimento, uma vez que Elvas foi patrimônio... Já fizemos 10 anos de património mundial e isso foi um incentivo e ajudou alguns projetos culturais a irem para a frente, nomeadamente a conservação deste património imenso, militar e que a cidade tem, e que entre história e futuro, com o Museu de Arte Contemporânea temos sempre o presente e o futuro, não é? E entre a história eu acho que ainda há muito por fazer, ainda há muito, nomeadamente a nível da formação dos recursos humanos e tudo mais, mas penso que estamos no bom caminho. Muito bem. Patrícia, agradeço-lhe muito, foi um gosto falar consigo. Muito obrigada. Obrigada.